E vê que eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar somente eu e você Chama velho beat É o DG É o DG Talvez seja tal o que é que aconteceu Fiquei gamado quando essa mina desceu Apaixono meu 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 Obrigado.